A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném Senta na pica devagar, senta na pica devagar Senta na pica devagar, senta na pica do ponte também O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tá dançando, deixando de fio dental Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau E ae DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus Pegue esse peito Não importa, cê tá pro gol de raça Cachorra é cachorra Vem! 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 A partir de agora esse baile fica pequeno O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tá dançando, deixando de fio da pau Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau Imagina ela fazendo um quadradinho no teu pau E aí DJ Renan, tu tá mais rica que o próprio vírus?